Fala aí galera, tô trazendo mais um patch, mais uma atualização pro patch 2018 aí, beleza? É mais uma versão aí do Smoke Patch, é a versão 1.4 que saiu ontem, beleza? E esse patch aí pessoal, ele tá adicionando a DLC 2.0 da Konami Corrigindo aí nomes e logos, corrigindo aí também muitos jogadores falsos Esquadrões de equipes corretas, novas ligas adicionadas Novos jogadores adicionados Adicionando aí kits reais para todas as equipes e árbitros E muitas outras atualizações, então é isso aí Então pessoal, antes de começarmos aqui, já deixa seu like aí pessoal Pra tá ajudando o canal, isso é muito importante pro crescimento do canal aí Se você aí baixa os patch do canal aí, o que eu posto aí é de utilidade pra vocês Então já deixa o like aí pra tá ajudando o meu trabalho, certo? Sempre que eu posso aí, eu largo via torrente pra vocês aí Eu crio o torrente e largo aí pra vocês Então deixa o like de vocês aí, é muito importante Então pessoal, vamos aqui a instalação desse patch Se você tem interesse, vou tá deixando aí todos os links pra download na descrição Pra que vocês possam tá baixando Ele vai vir aqui pessoal, zipado em quatro partes Esse patch aí, ele não precisa de versões anteriores Apenas essa versão e mais nada Vou tá aqui extraindo a primeira parte Vai servir pra todas as quatro partes Beleza pessoal, foi extraído Vou tá entrando aqui na pasta Vou tá executando o setup de instalação como administrador Next, next Aqui vou tá direcionando lá pra onde meu patch 2018 se encontra instalado Beleza? Vou tá vindo aqui no local Aonde eu instalei o meu patch Vou tá dando aqui um clique em cima da pasta do patch E um ok Lembrando aí a vocês que é preciso o patch limpo Beleza? Limpo aí sem nenhum patch Bom pessoal, o processo de instalação aí foi finalizado Então é isso aí Deixe seu like aí no vídeo pra tá ajudando o canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal Para tá sempre atualizado de patches e gameplays Valeu e até a próxima Tchau Tchau. 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 Tchau.